O sonho de muita gente é ser motorista de deputado Cidadão valorizado, um salário recheado Muitos vão dizer que é tudo culpa do assessor Deputado é gente honesta e a mídia que não presta O homem de Deus rouba no escuro pra ninguém ver Você foi enganado e o Brasil foi saqueado Nas redes os eleitores não compartilhavam o que ocorreu Foi um monte de depósitos, um cheque para a dama Eles não acreditavam, pois a família era honesta E coitado do motorista recebeu uma grana e devolveu O homem de Deus rouba no escuro pra ninguém ver Você foi enganado e o Brasil foi saqueado O homem de Deus rouba no escuro pra ninguém ver Você foi enganado e o Brasil foi saqueado E aí 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 E aí